O sucesso do delivery trouxe um novo comportamento, a experiência da culinária diferenciada no conforto de casa. Agora você já imaginou um rodízio em casa? É possível? É, é possível. O que Bo fez com que isso se tornasse possível e trouxe o delivery juntamente com o rodízio. Mas como é que é isso? Com o diretor do grupo Família Guiar, Valmir conta pra gente aqui no que Bo. Valmir, é um prazer estar novamente com você. Na última matéria que nós falamos sobre o sucesso do delivery, a gente mencionou o rodízio do que Bo. E aí a gente precisou vir até o que Bo para entender como trazer um rodízio para o delivery. Nós não saberíamos o tempo que duraria essa pandemia, né? E houveram muitos pedidos dos clientes que estavam com saudade, principalmente nas nossas redes sociais. Fizemos algumas enquetes e fizemos um planejamento. E aí nós reabrimos o que Bo para estar atendendo nossos clientes que estavam com saudade. E montamos cinco opções de festivais, né? Para atender no delivery. Não é 100% igual você vir no restaurante, mas é 90%. Já tá bom demais. A experiência do restaurante é sempre muito diferente, né, Valmir? Agora, por outro lado, este momento em que as pessoas estão muito em casa, você pedir uma comida, primeiro que a comida japonesa, ela não tem como a gente fazer em casa. É uma comida que realmente ela tem aí toda uma magia, né? Eu não diria magia, mas é diferente. Você, para comer uma comida japonesa, você necessariamente precisa aí de um bom delivery. Para comer uma comida japonesa, a gente precisa de uma infraestrutura gigantesca, né? Porque são produtos perecíveis e você tem que ter um ambiente propício para você fazer e desenvolver essa culinária. Então, você não consegue fazer igual em casa, igual no restaurante. Aqui a gente tem todo o carinho, tem toda a estrutura, faz com muito amor para que chegue bem semelhante aqui no restaurante. No restaurante é diferente, né? Você vem para comer, faz ali na hora, você tem uma experiência diferente. Mas a gente consegue fazer com que essa experiência chegue na residência de todos com muito amor e carinho. É, e consegue mesmo, viu? Sou testemunha disso, super cliente da família Guiar. E eu noto, Valmir, que quando a gente pede a comida em casa, a gente também cria uma experiência em casa. Até porque você vai, você monta uma mesa, você tem aquela comida, é um momento diferente. Agora, vamos falar do rodízio. Bom, o rodízio é aquela possibilidade de você comer um frio, de você comer um quente, de você comer uma entrada. Porque muitas vezes no alacarte, assim como no nakaiosho, muitas vezes, você vai escolher, né? Eu vou comer um frio, vou fazer um, comer um quente. Aquilo que bom não, dá para comer tudo. É, no alacarte você tem que pedir porções, são porções maiores, aí você não consegue comer um número maior de variedades. No rodízio, nós selecionamos os produtos que os clientes mais consumiam, partindo das entradas dos principais e até a sobremesa. E a partir disso aí, nós montamos um combinado com quatro opções diferentes, inclusive nós temos até o low carb também. E para que a gente conseguisse atender todas as necessidades, né? Do nosso público. Olha que legal, bom, estou até com o celular aqui, porque tem o cardápio tanto no site como nas redes sociais. E a gente nota aqui nos festivais, Valmir, que realmente, eu estou vendo aqui um, por exemplo, vem ceviche, vem uramaki, bom, você que é o especialista, tem alguma coisa nem falar esse monte de nome. Tem a opção de ceviche, de sono mono, de gyoza, aí vem os sashimis variados, os tipos de joys, né? Tem vários tipos de joys, os hot, então, fazer os sushis também, tem várias opções, então tem para todos os gostos. Gente, tem até a quiçoba, tepã, o doce, tudo isso vem num único combinado? Num único combinado. Meu Deus, quer dizer, é realmente viver uma experiência diferente. E como é que acontece? O delivery do kibou, ele tem todos os dias, é só a noite, é só final de semana, como é que é? O nosso delivery funciona de terça a domingo, das 18h às 22h45. Temos também o almoço de sábado e domingo, do meio-dia até as 15h. E quero falar uma coisa fundamental aos nossos clientes, que toda a nossa operação é nossa, inclusive os motoqueiros, esses que chegam até a sua casa, são todos da nossa equipe, tá? A operação 100% nossa. Parabéns, Valmir. Essa, eu acho que é uma das características do Grupo Família Guiar, que traz essa estrutura completa. Quer dizer, vocês cuidam do delivery desde o momento do pedido, que é feito, a gente nota de uma maneira muito diferenciada, vocês têm realmente um atendimento diferenciado, no primeiro momento, até o último momento, que é quando chega até a casa da pessoa. Nós procuramos fazer um serviço de excelência, né? Então, é uma responsabilidade muito grande a gente fazer tudo isso que nós fazemos aqui, com todo carinho, com todo amor, que é a nossa vida. E para chegar até a sua casa, tem que ser a nossa equipe também. Então, somos todos unidos ali nesse objetivo de chegar a um produto com perfeitas condições do consumo e com excelência mesmo. Parabéns, parabéns por esse trabalho realmente que vocês fazem, que vocês não só buscam a excelência, como conseguem. A gente nota isso dentro de casa, na hora que a gente recebe o delivery do Grupo Família Guiar, ali a gente vê. Desde a comida até a embalagem, a gente nota o cuidado de vocês. Eu quero dar os parabéns por isso e pelo excelente trabalho de delivery. Vocês já tinham um excelente trabalho nos restaurantes e conseguiram aumentar ainda mais a produção de delivery. Enfim, passar por este período todo aí com sucesso. Obrigado pelos elogios, né? É, mas tem muito a melhorar. Nós buscamos e temos sempre a procura de oferecer o melhor. Não atingimos e jamais a gente vai chegar a esse estátua e dizer que está bom. E é assim que faz com que a gente nos fortaleça a cada dia e que a gente entregue cada vez um produto e um serviço com uma qualidade melhor. É isso aí. Este é o Valmir, que representa o grupo e os seus dizeres mostra a ideologia do Grupo Família Guiar, que traz com excelência todos os produtos em todos os restaurantes. E parabéns aí por mais essa iniciativa e inovação do rodízio dentro do delivery. É mais um produto que nós estamos disponibilizando para nossos clientes. E depois de tudo isso aí, você que está aí em casa, aproveita, liga para nós e faça já o seu pedido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL